Oi, já tô cansado. Esse aqui é o último vídeo aqui de Coníbriga e acho que eu tô na parte mais legal aqui das ruínas, que é isso aqui. Isso aqui é a casa do repuxo. Não sei por que casa do repuxo, mas tem um nome legal. Repuxo é legal de falar. Repuxo. Bom, mas que seja, aqui é muito bacana, cara, que aqui mostra, tipo, os lances de água que tinha, tipo, tem os mosaicos, tudo, tudo aqui, tava lendo ali, é uma casa aristocrática. Nossa, eu tô muito mal pra falar as coisas. Mas é isso, cara, acho que é um dos lugares mais legais, assim, que mais dá pra ver, onde tá mais bem conservado. Cara, é muito foda, muito foda. Olha, tem peixe lá, ó, tem peixinho lá. Que legal, meu. Muito legal, muito legal. Cara, se você vier pra Portugal, parada obrigatória aqui em Coníbriga, que é sensacional, é lindo. Mas vem com mais tempo, vem com umas duas horas, assim, pra poder gastar o tempo. Porque se você vem com 45 minutos, 50 minutos, que nem eu, você acaba vendo tudo muito correndo e acaba perdendo muita coisa legal que dá pra ver. Ah, aproveitando aqui o vídeo, tipo, isso aqui faz parte da muralha do, de toda a cidade, cara. E essa daqui, ó, esse daqui era um, era um, era um, era um portão, tipo, era a entrada da cidade. Isso aqui, ó, era tudo, tudo a, toda a muralha que era em volta da cidade. Isso aqui só é uma parte que sobrou, porque o resto já, realmente, já caiu tudo. E com certeza, tem cidadezinhas aqui próximas que com certeza no, sei lá, no período, na Idade Média, quando foi abandonado, eles já começaram a pegar as pedras daqui pra construir as casas. É, cara, mas é isso, vem pra cá e vem pra Coníbriga que é muito legal, muito bacana. É muito foda. É isso. Deixo meu salve e tchau.